Vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação agora do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu trago uma notícia triste, viu, Ana? Um homem foi assassinado por conta de uma dívida referente a um acidente de trânsito. Esse crime ocorreu no bairro Aero Rancho, que fica aqui na região sul da capital, e o suspeito segue foragido. O delegado Carlos Delano, da DHPP, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio e Proteção à Pessoa, deu esclarecimento sobre esse crime em uma entrevista coletiva. Segundo ele, o acidente de trânsito teria acontecido em janeiro deste ano, quando a vítima colidiu com o carro do suspeito, que estava estacionado. Eles acordaram, então, que a vítima pagasse um valor de R$ 500,00 pelos danos causados. Esse pagamento não aconteceu e o suspeito passou a cobrar do valor. Inicialmente de forma amistosa, até que em determinado momento passou a ameaçar a vítima, dizendo que essa situação não seria mais resolvida na base da conversa. A vítima, então, estava na casa da ex-mulher, quando o suspeito chegou com uma barra de ferro. Os dois entraram ali em vias de fato, e a vítima chegou a tomar a barra de ferro do autor, que sacou uma arma e disparou quatro vezes. O suspeito do assassinato já tinha passagem pela polícia por homicídio qualificado, e ele já tinha cumprido a pena. Segundo o delegado, esse crime foi planejado, e o suspeito foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil. Agora a polícia segue trabalhando para encontrar esse autor que está foragido. Notícia triste, então. Então, infelizmente, uma morte causada por uma dívida de R$ 500,00. A gente vê até onde vai o ódio das pessoas, né, Ana? Certeza, viu, Matheus? Lamentável mesmo, né? Essas ocorrências, enfim, a criminalidade. A gente estava falando justamente sobre isso aqui em Três Lagoas, muitos crimes acontecendo. Aqui neste ano, nós já tivemos vários homicídios registrados também. Em alguns casos, a gente verifica por motivo banal, né? Realmente, a vida não está valendo nada para algumas pessoas. Obrigada, viu, Matheus?